A feira esse ano, para nós, o Jornal do Comércio, está sendo excelente. Inclusive hoje tivemos um almoço tradicional com a comitiva, a diretoria do Bradesco. Ficamos muito felizes e honrados de ter recebido a comitiva e também alguns empresários expoentes aqui do Rio Grande do Sul, que tem um papel fundamental para o desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Para mim é um prazer estar aqui no Rio Grande, né? Depois de todo esse evento que a gente viu, né? Tão desafiador, né? Então eu acho que é uma expointa que tem um significado de virada. Para o Rio Grande do Sul, né? Que seja assim que a gente consiga ir em frente, crescendo novamente com todos os setores presentes aqui na feira e aqueles que também não estão para o bem do Brasil, para o bem da sociedade do Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui na Expo Inter, muita alegria aqui na casa do Jornal do Comércio. Se nós lembrarmos poucos dias atrás, não se imaginava que hoje podia ter esse ambiente maravilhoso recuperado. Então isso é uma forma de superação que a própria Expo Inter e as empresas tiveram. A Expo Inter vai começar um marco de uma retomada dos negócios do Rio Grande do Sul, tanto na área da pecuária, na agricultura, no comércio, na indústria. Está sendo uma Expo Inter fabulosa. Há 120 dias atrás, estávamos aqui com esse parque tomado de água, nosso estado tomado de água. Ninguém imaginava que nós íamos conseguir fazer uma Expo Inter do tamanho e da magnitude que nós estamos fazendo. Todos os nossos associados estão aí, os nossos espaços estão todos tomados. A gente vem de um ano extremamente complicado, com todas as tragédias que aconteceram climáticas aqui. Então, mais uma vez, a gente está aqui para renovar, como o Trezentos, como empresa, o nosso compromisso com o agricultor gaúcho, com o pecuarista gaúcho, com o produtor rural. E, mais uma vez, o agro mostra a sua força e mostra como é importante para essa reconstrução. A Expo Inter certamente vai ser um sucesso em negócios, mas eu acredito que mais do que negócios, mais do que gerar o PIB, vai gerar uma onda de positividade para nós reconstruir o nosso estado. E dando um recado claro, o Rio Grande tem gente.